A Santa Inquisição, uma ordem católica criada com um único intuito, investigar e julgar com punições cruéis os hereges, os cientistas ou qualquer outro acusado de crime contra a fé católica. Em resumo, matar e torturar em nome de Deus. E apesar de eu achar toda essa história uma das maiores desgraças da humanidade, eu prometo que eu vou contar tudo sem puxar a corda para nenhum dos dois lados, apresentar apenas os fatos e algumas pequenas lógicas. Nesse vídeo, nós vamos ver como começou essa caçada da Igreja Católica, por que esse período é chamado de A Idade das Trevas, as atrocidades que aconteciam durante, falar sobre o famoso livro Martelo das Bruxas, falar sobre os métodos de tortura e execução, número de vítimas e por aí vai. Eu espero que vocês aproveitem e aprendam com o vídeo, é um assunto muito interessante que divide opiniões, mas enfim, sem mais delongas. Tudo sobre a Santa Inquisição. Sextarismo é uma palavra que vem do latim e faz referência a qualquer indivíduo que faça parte de uma seita. Ainda no século XII, algumas seitas cristãs começaram a aparecer e crescer bastante, de modo que chamaram a atenção da Igreja Católica, que possuía sobre a Europa e além, naquela época, grande poder político, econômico e cultural, lembrando que cultura também engloba a religião. Essas seitas, mais especificamente, eram o Valdismo e o Catarismo. As duas seitas, apesar de cristãs, tinham ideias bastante diferentes da Igreja Católica. Eu vou dar uma resumida aqui. Os cátaros, eles acreditavam em dois deuses, um que representava o mal e criou todo o mundo material, e outro que representava o bem e criou o mundo espiritual. Então, eles eram totalmente desapegados a coisas materiais. Já os valdenses, estavam totalmente desacreditados da Igreja Católica, e diziam que eles haviam perdido sua autoridade com Deus, por adquirirem tantas terras e poder político. Visto que o próprio fundador dessa religião, ele foi um comerciante muito rico, que abandonou tudo o que tinha. E eles também se recusavam a idolatrar as imagens dos santos. Ou seja, fica muito claro aqui que essas duas religiões, elas repudiavam toda essa questão da Igreja Católica possuir tantos bens e não distribuir aos pobres. esse apego ao material da Igreja Católica, a ter posse. Mas, enfim, continuando. Com essas duas seitas crescendo, a Igreja Católica iniciou uma campanha para combater o sectarismo, que eu expliquei aqui no comecinho. A Igreja Católica acreditava que, além de uma afronta, essas seitas também representavam uma ameaça. Falando no português, claro, eles não queriam ninguém fora do controle deles. Não aceitavam e nem queriam concorrência. E o que fizeram para lidar com isso? Mataram todo mundo. Sob o comando de um papa que é considerado um dos mais poderosos da história, chamado Inocêncio III, eles varreram da França, os valdenses e os cátaros, com execução em massa. E esses eram os primeiros vestígios do que no século seguinte se tornaria a Inquisição. Tudo começa de verdade no século XIII, com o papa Gregório IX. Em 25 de fevereiro do ano de 1231, esse papa editou uma bula. Bula, para quem não sabe, é um tipo de documento escrito pelos papas, onde eles se pronunciam, onde eles se posicionam sobre um determinado assunto. Essa bula, de 1931, foi chamada de Ex Comunicamus, e ela já orientava alguns inquisidores a caçar pessoas que fossem suspeitas por heresia. Heresia é mais uma palavra que vem do latim, e ela se direciona a qualquer pessoa que escolha qualquer outro tipo de crença que se oponha ao que é definido pela Igreja Católica. Resumindo, qualquer um que não fosse católico era herege. Esses hereges identificados eram convidados a se curvarem diante da Igreja. Se não aceitassem, eles eram punidos apenas com a Ex Comunhão. Ou seja, eles eram excluídos totalmente da Comunidade Católica. E só. Porém, a coisa começou a ficar mais feia dois anos depois. Em 20 de abril de 1233, esse mesmo Papa, ele escreve uma segunda bula chamada de Licet Eide Capiendo. Meu latim deve ser horrível. Deve não. Com certeza é. Mas enfim, essa bula ela foi enviada para a Ordem Dominicana e ela sim instituiu o Santo Ofício, mais conhecido para nós como a Santa Inquisição. E ela sim instruía os inquisidores a começarem a ser cruéis com os hereges. No início, os principais alvos eram cientistas que discordavam de teses bíblicas e tentavam contrariar o que estava escrito com ciência, mulheres com conhecimentos medicinais e outros hereges em geral, praticantes de outras religiões, pessoas que discordavam das doutrinas católicas ou considerados pecadores. Tipo, mulheres que praticavam adultério, homossexuais e por aí vai. Funcionava da seguinte forma. Primeiro, os inquisidores chegavam na vila, na aldeia, enfim, no povoado que fosse. todos lá eram obrigados a se reunirem numa igreja, onde então um dos inquisidores lia em voz alta um documento que falava, explicava o que era a inquisição. Após isso, o inquisidor erguia um crucifixo e todos ali presentes deviam repetir um juramento em apoio à inquisição. Depois, mais um documento era lido. Esse falava sobre as várias heresias que eu acabei de citar e instruía todos os pecadores e hereges a se confessarem. Assim começava o que era chamado de período de graça. Esse período de graça durava um mês e nele todos podiam se confessar. Não para alivar totalmente a sua cabeça, mas pelo menos aliviar um pouco dessas condenações mais cruéis. O problema é que, dependendo do caso, você não podia se confessar sozinho. Por exemplo, se tu chegasse lá e confessasse que estava envolvido num culto pagão, você era obrigado a denunciar também todos os outros envolvidos contigo. Só que o problema maior é quando acabava esse período de graça. Os inquisidores aceitavam, então, denúncias vindas de qualquer pessoa condenando qualquer uma que não tivesse sido qualquer uma que não tivesse se confessado. Ou seja, é óbvio, muito óbvio, que isso era uma oportunidade de vingança ou maldade nua e crua de graça mesmo para muitas pessoas. Muitas denúncias falsas eram feitas por causa de qualquer tipo de rivalidade. Pensa bem, podia ser inveja, podia ser disputa de terra, podia ser concorrência entre comerciantes ou até mesmo briga de família, briga entre casal separado, sei lá, e uma observação, em vários casos, se houvessem duas testemunhas contra uma pessoa, isso já era suficiente para ela ser condenada ao que quer que fosse. Então, vamos supor que eu e você temos um inimigo em comum. A gente se junta, inventa a pior coisa possível sobre esse nosso inimigo e pronto. Mesmo que ele seja a melhor pessoa do mundo, em alguns casos, a Igreja Católica automaticamente já condenava ele. Mas beleza, o que acontecia, afinal, com as pessoas que eram acusadas? A pessoa teria que comparecer numa espécie de julgamento, onde o suspeito era interrogado por três inquisidores. Se defender era muito difícil, era simplesmente a sua palavra contra a deles e acabou. E aqui vai mais uma curiosidade, a tortura não começava exatamente quando você era julgado como herége, como pecador, como culpado. Mesmo durante o interrogatório ainda, os inquisidores já tinham o costume de usar instrumentos de tortura desumanos. E não importava se no final tu fosse inocente, se tu tivesse sido denunciado injustamente, a tortura já fazia parte mesmo do interrogatório. Enfim, quando a pessoa era julgada e apontada como herége ou pecador, vinha, aí sim, vinha a punição maior. sendo que as mais leves eram coisas como deixar a vítima por dias e dias acorrentada sem comer e beber nada ou esmagar os seios das mulheres. É, essas eram as mais leves. As consideradas mais pesadas eram a prisão perpétua ou o ser queimado vivo, a condenação à morte, a execução e tal. Algumas pessoas simplesmente sofreriam essas torturas pesadas sobre a mão dos inquisidores e outras eram levadas ao alto da fé, um grande evento promovido pela igreja para humilhar em público os condenados. Ali, várias coisas poderiam acontecer. Alguns eram obrigados a usarem as famosas máscaras do escárnio, outros eram apedrejados, outros eram chicoteados enquanto o padre fazia lá a missa, outros eram queimados em praça pública. Resumindo, era um grande evento mesmo, um evento de tortura promovido pela igreja católica. Mas, eu peço que não tirem suas conclusões ainda. Logo mais para frente do vídeo, a gente vai se aprofundar mais nesses métodos de tortura e execução. Ah, eu não posso esquecer de falar que além de tortura e execução, também havia a apreensão de bens e riquezas de alguns dos condenados, o que rendeu muito, mas muito, para os cofres da igreja católica. E agora que já sabemos como tudo começou e como tudo funcionava, vamos falar sobre por que esse período da inquisição ficou conhecido como a idade das trevas. A luz representa o conhecimento e o conhecimento a liberdade. A tocha da estátua da liberdade, por exemplo, tem esse nome por causa da tocha que ela segura, representando essa luz. A luz tem significados grandes dentro do ocultismo também. Um dos significados do nome Lúcifer, por exemplo, é aquele que traz a luz. A tocha do conhecimento também está presente na ilustração do bafomé e outras coisas. A gente ainda vai se aprofundar em ocultismo aqui no canal também, mas isso obviamente é assunto para outros vídeos. O importante é entender que luz significa conhecimento, inteligência, sabedoria. E lembram que eu falei que a inquisição também perseguia cientistas que iam contra o que a Bíblia dizia? É exatamente por isso que esse período é conhecido como a Idade das Trevas. A Igreja Católica apagou a luz do conhecimento. A Igreja Católica travou pensadores e cientistas por séculos e séculos afora. E fora os cientistas que foram mortos, fora os cientistas que foram censurados, pensem bem, logicamente também devem ter existido os que nem sequer quiseram apresentar as suas ideias já para evitar problema. Imaginem quantos gênios e descobertas perdemos com isso. Mas enfim, vamos entender como isso acontecia. Mesmo um pouco antes da inquisição começar, a Igreja Católica já censurava alguns cientistas, mas isso ficou ainda mais forte por causa do Index Librorum Prohibitorum, uma lista de livros banidos pela Igreja Católica durante a inquisição. Literalmente banidos. Essa lista foi criada em 1559, mas ela se atualizava constantemente. E essa lista inicialmente ela foi criada apenas para proibir alguns livros sobre protestantismo no século 16. mas logo ela foi sendo ampliada para cientistas, filósofos ou qualquer outro tipo de literatura que contrariasse, que não agradasse as doutrinas da Igreja Católica. Houveram vários e vários casos de cientistas mortos e censurados durante a inquisição, mas com certeza o caso mais famoso foi o de Galileu Galilei. Logo mais para frente do vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre o caso dele também. E para vocês terem ideia de como a Igreja Católica tem uma mente atrasada, o Index só foi abolido em 1966 pelo Papa Paulo VI. Mas é óbvio que nessa época já estava todo mundo pouco se fudendo para essa lista. agora vamos pular de assunto mais uma vez e falar sobre a caça específica às bruxas que começou no meio da inquisição. Vamos falar sobre o livro que era um manual de como caçar e torturar essas supostas bruxas, o Maleus Maleficarum. Maleus Maleficarum. Na tradução do latim para o português O Martelo das Bruxas. Antes de falarmos diretamente do livro vamos falar um pouco sobre como ele surgiu. Durante a inquisição já agora no século 15 existia um inquisitor chamado Heinrich Kreimer. Ele era fissurado fanático por bruxa. Porém suas ideias eram radicais demais até para o que já estava acontecendo naquela época. Mas ele deu um jeito de conseguir o que queria. Olhem só. Antes do livro ser publicado, antes mesmo do livro ser escrito, ele já era um inquisitor alemão qualquer. Uma de suas visitas foi na cidade de Innsbruck, na Austrália. Segundo ele, a cidade estava entupida do que ele julgava como bruxas. Mas as autoridades locais não concordavam em nada com as ideias de Kreimer. Nem com os métodos punitivos e muito menos com as ideias mesmo dele. Nesse ponto, é preciso deixar claro que para Kreimer não existiam bruxos. Apenas bruxas. Apenas mulheres, segundo ele, eram as verdadeiras pessoas capazes de usar feitiçaria. Mas enfim, depois de muita, muita insistência da parte dele, a cidade já não aguentava mais Kreimer com todo seu desrespeito. Então ele recebeu uma ordem da própria igreja local para se retirar de lá. Foi depois disso que Kreimer recorreu ao próprio Papa da época, que para a sorte dele era um tal de Inocêncio VIII. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas eu acredito fortemente que esse foi um dos piores papas que já existiram, se o cara conseguiu ser um lixo de pessoa até mesmo na hora de morrer, mas enfim, isso também já é assunto para outro vídeo. Era um papa cheio de atitudes tortas, então óbvio que ele atendeu ao pedido de Kreimer. Assim foi criada a bula sumis desiderantes affectibus. Essa bula permitia simplesmente que Kreimer e seu amigo James Spranger abordassem e condenassem da forma que quisessem o que eles julgavam como bruxas. E assim os dois escreveram o Maleus Maleficarum publicado pela primeira vez em 1487. Mas o nome de Spranger vai ser citado bem pouco porque a participação dele ao escrever o livro foi mínima, praticamente nula. Enfim, o livro é basicamente um manual de caça às bruxas dividido em três partes. A primeira parte fala sobre como rastrear as bruxas, como reconhecê-las em seus disfarces, etc. A segunda parte fala sobre os malefícios, o que as bruxas supostamente fazem de mal, as feitiçarias e coisa e tal. Já a última parte fala sobre como interrogar, julgar e punir as bruxas. Ainda em 1487, Kreimer e Spranger apresentaram o livro A Faculdade de Teologia de Colônia, na Alemanha, mas o livro foi totalmente reprovado, considerado antiético, ilegal, cruel e pervertido. Mas após essa rejeição da universidade, Kreimer mais uma vez foi longe demais e falsificou uma nota de aprovação, inserindo ela em edições posteriores do livro. E essa nota falsa da Faculdade de Teologia fez o livro ganhar muita credibilidade, o que impulsionou muito as vendas. E foi assim que o Maleus Maleficarum se espalhou por toda a Europa e um pouco além. Para vocês terem ideia de como esse livro se espalhou, para vocês terem ideia de como esse livro ficou popular, ele foi o segundo livro mais vendido durante quase 200 anos, perdendo só para a própria Bíblia. E existe uma coisa muito importante que eu preciso destacar. Se vocês forem pesquisar aí na internet sobre o Maleus Maleficarum, vocês vão encontrar uma tonelada de sites defendendo a Igreja Católica, dizendo que logo depois que o Maleus Maleficarum foi publicado, ele entrou na lista de livros banidos do Index. Isso não passa de uma grande mentira, visto que o Maleus Maleficarum foi publicado em 1487 e o Index só foi inventado em 1559, 72 anos depois. A verdade é que a Igreja Católica tentou sim, mesmo sem o Index ainda existir, impedir que o livro fosse usado. Prestem atenção em como esse livro era errado e maldoso. A própria Igreja Católica em plena Inquisição tentou fazer com que ele não fosse usado, mas eles simplesmente não conseguiram deter o avanço. O Maleus Maleficarum se espalhou e caçar as bruxas se tornou uma febre, uma prática em todos os lugares, todos os cantos. Pra vocês terem ideia, ele foi publicado 16 vezes durante a história. Mas ok, Dead Jack. O que o livro tinha de tão abominável assim? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, e bastante óbvio, as torturas. Mas isso é algo que a Inquisição em si já usava. O negócio é a forma dessas torturas. As formas de como caçar as bruxas e como humilhar elas em público. Lembram que eu falei que além de cruel, o livro era pervertido. E lembram que eu falei que esse livro condena exclusivamente mulheres? Pois é, liguem as coisas. Além das torturas comuns, com o intuito de causar dor, fome, queimadura, seja lá o que for, agora existia também o abuso sexual, que por mais que não tivesse totalmente explícito no livro, ele estava ali, ele existia, aconteceu e isso não pode ser negado. Em resumo, com o Malus Maleficarum em mãos, qualquer inquisidor se tornava além de um carrasco, também um sádico, um estuprador ou um voyeur. Para quem não sabe o que é um voyeur, é alguém que gosta de assistir qualquer coisa que possa ser considerada um ato sexual, desde uma simples nudez ao coito em si. é logo mais no vídeo que nós vamos discutir sobre métodos de tortura e execução, mas eu vou adiantar um pequeno detalhe aqui, já que a gente está falando de caça às bruxas. Uma das maneiras de identificar uma bruxa era procurando nela a marca do diabo. Para fazer isso, inicialmente, eles deixavam a mulher nua de frente para vários homens ou até mesmo na frente de uma multidão caso fosse em praça pública. E com ela nua, eles usavam um instrumento chamado fura bruxas. Vai estar aí na imagem para vocês verem. É um tipo de faca mesmo e eles iam furando o corpo da suposta bruxa com essa faca dizendo que quando acertassem a marca do diabo ela não gritaria e nem sangraria. Acontece que existe um truque um pequeno mecanismo no cabo da faca. Quando o golpe era muito forte a lâmida da faca entrava para dentro do cabo entenderam? A bruxa não era ferida dessa forma e a multidão acreditava nesse truque barato um golpe muito baixo um truque ridículo para condenar as pessoas inocentes as quais talvez eles nem conseguiram reunir de verdade as provas ou sei lá e isso é só um dos vários exemplos que eu poderia dar aconteceram casos de estupro direto mesmo antes durante e depois das sessões de tortura imagina o trauma que uma mulher dessa não adquiria e mesmo que tu não seja mulher se ponha no lugar aí de um irmão de um pai de um marido de uma pessoa dessa e existe também outro ponto de vista que eu acho muito interessante que é o que fala dos castos e dos celibatos durante essa época de caça às bruxas proibidos ou incapazes de fazer sexo eles descontavam aliviavam toda essa sexualidade reprimida nas bruxas queimando cortando dilacerando moendo a carne que eles não podiam tocar acariciar e nem beijar doentio é muito doentio mas nós encerramos esse assunto por aqui agora no próximo tópico a gente vai falar finalmente sobre os métodos de tortura fala pessoal eu espero que vocês estejam gostando aí do vídeo e caso estejam não deixa de deixar o like aí e tá na tela o link pra próxima parte tópico 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 tópico